Um sargento, aposentado da polícia militar, trabalhou durante uma vida inteira e agora que se aposentou, morreu na cidade de Abateá. A informação que se tem é que eles estariam em um determinado local, em uma determinada casa, quando bandidos chegaram inicialmente para assaltar, não é, Evandro Ribeiro? Boa tarde. Boa tarde, Camargo. Pois é, exatamente isso. Cinquenta e dois anos de idade, já aposentado, uma vida toda, praticamente, né, patrão? Dedicado aí à corporação e aí jogando um baralho com amigos, acabou então tentando evitar um assalto e acabou levando um tiro no peito, esse sargento que era conhecido como o sargento japonês, viu, patrão? O sargento aposentado da polícia militar José Sidney Yamagami, 52 anos, perdeu a vida ontem à noite, domingo, na rua José Carvalho de Oliveira, na Vila Alta, em Abateá, aqui no Norte, pioneiro, após confronto com bandidos. Um dos bandidos, Luiz Henrique Lima de Melo, morreu no confronto, viu? O comparsa dele, Bruno Fernando da Silva, acabou sendo preso. Yamagami, conhecido como japonês, estava com amigos, jogando baralho, quando dois homens tentaram roubar uma caminhonete estacionada na frente do imóvel. O policial da reserva tentou intervir, mas acabou sendo atingido no peito e morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida Brasil, lá mesmo em Abateá. Chegaram numa motocicleta, mas abandonaram a Honda CBX 250 Twister após o crime. Acionadas, polícia civil, perícia e o Instituto Médico Legal. Um cabo da polícia militar também, Camargo, local, envolveu-se numa luta corporal com um dos homens na rodoviária. Ele foi dominado e encarcerado na sequência. Nas imediações encontradas, vestimentas, capacete, arma enrolada numa calça e outros objetos. Um dos bandidos estava escondido no caminhão de um pátio, Camargo, de uma distribuidora de bebidas. Reagiu à abordagem e aí, na iminência de ataque, recebeu dois disparos. Morrendo minutos depois, estava com um simulacro de arma de fogo. Celular roubado, R$ 2.400 roubados entre cheques em espécie. Um revólver 38 Taurus com uma munição intactas, quatro deflagradas. E aí o revólver 38, vestimentas usadas, sendo duas blusas e uma calça, dois capacetes apreendidos. Portanto, aí um trabalho rápido dos companheiros, né, Camargo? Do sargento japonês. Lamentavelmente, ele acabou falecendo, mas ação rápida dos policiais ali, das equipes. Um bandido morto e o outro preso, patrão.